As pessoas são incríveis. Olha onde um cliente resolveu a não ficar com a melancia e deixou ela por aqui mesmo. É desse modelo. Uma área completamente diferente da área que vende os alimentos. Outro item aqui, nada a ver com o corredor. Olha. E aqui, nada a ver. Na dica a ver. Um brinquedo aqui. Um dinossauro. Um animal que nunca existiu. Nada a ver esse dinossauro aqui nesta área. Nada a ver. Olha só. Pra quem quer fazer youtuber, tem seu canal. Hum. Muitas coisitas por aqui. Um brinquedo aqui. Cadernos. Mais uma coisa em lugar errado. Vaporizador, umidificador, remédios, vitaminas, desodorantes. Nada a ver esse caderno. Toalha nas vitaminas. Chinelos nas pastas de dente. Rasta de dente. Rasta de dente. Rasta de dente. Tem um chinelo. As maquiagens. Estamos sempre precisando, né? De uma boa maquiagem. Só maquiagem. Só maquiagem. Pessoal, eu não sou assim implicante não, tá? É que por acaso hoje... É... Eu vi essas coisas nas prateleiras assim. Sempre vejo. Dessa vez eu quis pegar e filmar. Mas... Pra todo lado tem. E... Quem trabalha aqui... Tem que ficar tirando dos lugares errados e pôndo nos lugares certos. Enfim... Dê o seu like. Compartilhe. Se inscreva. E... Até a próxima. Shalom.